Seja bem-vindo ao meu canal, me chamo Xerri! Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, não esquece de deixar aquele like, ativar o sininho para receber todos os meus vídeos e ficar ligadinho comigo. Vamos para o vídeo agora! Lambejos! Vou ensinar vocês a fazer uma roupinha hoje para o seu pet. É simples, rápida, para começar a agasalhar o seu filhotinho e o seu cachorro que estiver passando frio e não tem uma roupinha aí, ou você quer fazer uma outra roupinha enquanto lava uma para secar a outra, né? Para ter várias. Você pega um casaco velho, uma blusa velha como essa daqui, e a gente vai cortar aqui agora na manga, tá? Você vai medir mais ou menos aqui o tamanho do seu cachorro. E a gente vai deixar aqui uma partezinha para a gente dobrar próximo ao pescocinho dele, tá? Ou dela. Então, eu vou fazer aqui. Aqui, ó. Eu vou cortar aqui. Ó, você pode cortar reto, se você quiser. Ou assim, ó. Enviazado. Ó. As roupinhas que a gente compra na pet shop, geralmente são assim. Para o cachorrinho macho não ficar com o xixizinho dele aqui e não molhar quando ele mijar. Então, a gente faz assim, ó. Enviazado. Ou assim, tá? Porque se tu fizer reto, vai ficar muito próximo do xixizinho dele ali. Quando ele fizer o xixi, vai ficar todo molhado a roupinha. Então, para quem tem macho, é bom cortar mais assim, ó. Enviazado. Para tirar a barriguinha, no caso, a parte assim. Agora, se você já tem fêmea, não tem muita diferença. Não precisa ser tão enviazado assim. Pode ser assim. Ou um pouquinho só assim, como eu fiz. Tá? Agora, perto do bracinho, para não ficar o furo muito no meio, a gente vai fazer só assim, ó. Não até lá, tá? A gente vai fazer até aqui, ó. Ó. E a gente vai deixar mais ou menos isso daqui assim. A gente vai contar quatro dedos, mais ou menos. E vai fazer aqui, ó. Daí, vai ficar a parte de cima maior, ó, do que a parte de baixo, tá vendo? Vai ficar assim. A parte dos dois furinhos vai ficar pertinho um bracinho do outro. Depois, você arruma aqui o furinho para ficar do mesmo tamanho, que um pode ficar menor do que o outro. Tá? E agora, eu vou mostrar como vai ficar na minha cachorrinha. Agora, aqui tá a minha filhote. A gente vai colocar a roupinha nela. Um bracinho. Um outro bracinho. Ó, eu fiz a roupinha mais grandinha. Que vai servir bastante, tá? Ó, e aqui, ou você deixa... Você pode deixar assim, no pescocinho dela. Ou então, a gente dá uma dobradinha. Que daí, ele diminui aqui atrás, ó. Eu fiz a roupinha assim, grande mesmo. Eu queria. Grandinha. Que é pra ela usar uns quantos dias aí. Não tem perigo de ficar pequena. Ó. Mas você pode fazer menor. A roupinha menor. Tá? Essa daí, ó. Pescocinho ficou bem aquecidinho. Ó. Embaixo ficou assim. Se é menino, você faz daquela maneira que eu ensinei pra ficar mais alto aqui, ó. Pra o xixi não ficar pegando na roupinha. Pra quando ele mijar, não pegar o xixi na roupinha, tá? E em cima ficou assim. Olha que bonitinha. E agora, ela vai ficar bem quentinha. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. E ativa o sininho pra receber todas as notificações do vídeo. Uou! Uou! Gostou do vídeo, amiguinho? Deixa o seu like. Se inscreva no canal. Não saia sem deixar um comentário do que você achou do vídeo. Um lambeijo. Até o próximo. Tchau, tchau.